As nuvens aumentam em quantidade no céu do Rio Grande nesta terça-feira. Na fronteira com Uruguai e na região central, o predomínio do sol será bem menor em relação a esta segunda-feira. Já na fronteira com a Argentina, tendência de chuva. No norte, na serra e na região metropolitana, dia ensolarado, com a nebulosidade aumentando à noite. As temperaturas sobem um pouco e a variação térmica também. Em Porto Alegre, a mínima chega a 10 graus e a máxima não passa de 18. Em Alegrete, faz mais frio e também mais calor. Mínima de 8 e máxima de 22. Em Farropilha, os termômetros variam entre 7 e 21 graus. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro de 2018. Nos seis cartórios da região do Alto Uruguai, boa parte dos voluntários já foram convocados. Outros ainda receberão suas cartas de convocações nos próximos dias. Aqui na região norte do estado, ao todo serão convocados mais de 3 mil mesários. Eles estarão disponíveis em mais de 750 urnas espalhadas nas mais de 32 cidades aqui da região. De acordo com o chefe de cartório da 20ª Zona Eleitoral, o primeiro passo é a convocação. Depois, os mesários receberão treinamentos para atuar no pleito que ocorre em primeiro e segundo turno neste ano. Vai ser de 11 a 19 de setembro, a 20ª Zona. O trabalho de mesário é considerado um serviço de relevância pela Justiça Eleitoral e fundamental para o bom andamento das eleições. Apesar de não serem remunerados pelos serviços prestados, os mesários convocados ou voluntários têm direito a alguns benefícios específicos, como a vantagem nos critérios de desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral e o caso previsto em edital também de concursos em outros órgãos públicos. Quem for convocado e não puder comparecer no dia da eleição precisa informar com antecedência à Justiça Eleitoral.